Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui pra este canal E estamos aqui já se arrumando por aí pra academia, só um minutinho Vou pegar uma água aqui Só pegar uma água aqui Vou gravar pra vocês, após o trabalho Oi vida Fala oi bebê, se igual Vou pegar uma água aqui A água deve estar só quentura, porque está aqui na garagem Vou botar umas criatinhas aqui agora Antes da gente ir Nossa, a garagem não for Peguei aqui as águas Meu Deus do céu, que calor Eu vou dirigindo porque eu vou mais rápido É que eu vou mais rápido, o dia que ele dirige Aí vai mexer no telefone Ele perde, vai Ai, Bianca, abre Me perde o fogo Lúlia, bota o cinto Muito quente, cara Olha os balões aqui, já está ali ainda Amanhã eu vou ver se eu consigo Porque amanhã minha amiga vai trabalhar Vai trabalhar comigo Aí amanhã eu vou ver se eu consigo pegar as gavetas, né Eu vou passar lá pra pegar ela Eu vou pegar as gavetas Até hoje eu peguei da compra Gente do céu, que calor Hoje eu fiz duas casas sozinha Eu até ia gravar pro canal Mas o que que acontece Desde Desde ontem Deixa eu ver se é desde ontem É Eu tô fazendo É difícil quando você pega de repasse Porque assim As casas não são suas E assim É complicado você pedir autorização Ah, pra gravar, né Às vezes a pessoa fala Pô, você vai lá pra trabalhar Vai ficar gravando Então assim Quando é casa dos outros As coisas Eu não pego Não gravo assim A não ser assim Que seja AirBnB Essas casas assim De aluguéis Que não tem importância, né Não tem morado Fixo, né Vamos se dizer assim Então daí é Eu não ligo de gravar Mas quando é assim Eu não gosto muito, entendeu Porque você já pensou Aí a menina Falou Uns porcinhos Ah, cliente Falou que você tava gravando E tal Já me ajudou Então eu prefiro não gravar Aí eu fiz duas hoje Pra ela E Cheguei em casa E era umas quatro e pouco Então bora lá Chegando lá Eu mostro um pouco Pra vocês De como que ela Não tem como mostrar muito Porque lá tem muito som E dá direitos autorais Aí Mas eu vou tentar gravar Um pouquinho pra vocês lá E um pouquinho assim Da nossa noite Pra vocês não ficarem sem vídeo amanhã Chegamos aqui São seis horas já? Já, né São seis e dez Mais ou menos Já? Essa lojinha ali Ela vende roupa usada De bebê Tem bastante roupa boa ali E aqui, ó Nessa estilo Alguma coisa Ela Espera, Julia Ela vem Ela é usada Pra mulher Também Homem Tem bastante roupa boa ali Também Aqui a academia Aí aqui dentro Gente, eu vou Só colocar uma musiquinha Pra vocês Porque como aqui tem música Senão dá direitos autorais Estão tendo que voltar aqui no carro Ali no code Eles entregam um negocinho Onde tem um código, né Aí você só passa no leitor E ele já Já coisa, né E aí Pelo que eu entendi Ele disse que tipo assim É Cadê o meu, né No caso Mas o meu É O meu Ele é vinculado ao Diego E aí Todas as vezes Nós passamos só Aí agora Esse Tá Seja que tá do lado De pra mim pegar Um documento Com foto Aí eu vou levar O passaporte aqui E aqui eu vou deixar As crianças Amor, pode deixar que eu Eu preciso assinar E botar o nome delas Aqui com o telefone É meu banheiro aqui Rapidinho Só vou mostrar aqui pra vocês Esse banheiro Aqui ela tem espaço Pra tomar banho Se você precisar Essa área aqui De lavar a mão E tal E Banheiro Parte de tomar banho Aí aqui também Tem tipo uns vestiários Até falei pro dia Que é mais fácil A gente vir de manhã cedo Vim de manhã Porque de noite É tão complicado A gente vir Porque as vezes Você chega tão cansado E aqui tem coisa Pra você tomar banho Mas é isso Deixa eu ir correndo Que não vai malhar a perna E aqui tem coisa E aqui tem coisa Deu sete e quinze E ainda tá de dia Olha o seu O sol Chega tá rachando Meu Deus do céu Vamos ver Tô suada Misericórdia Por onde tiver Eu fiz Vamos jogar Fiz a Mãe como que é Escada né Fala escada mesmo Aqui é Você tem aquela Uma da escada Que eu tava mostrando De vocês Deus é mais Dez minutinhos Mata a gente Sério mesmo Dez minutinhos Quebra gente O que você tá fazendo Lá dentro Termina Com o bebê É Bebê brasileiro Não Americano É o que Espanha Espanha A outra tá ali O desenho Que ela pintou lá Também Ai É isso Embora agora Já chegamos E aí Aproveitar aqui Um pouquinho A luz do dia Para as meninas Poderem andar um pouco Na bicicleta A Julinha Na bicicletinha dela Ontem Ela não tava quase Porque o freio Gente É no pé ali também Não tem freio de mão Igual no Brasil Aí quando para Do jeito que ela tá ali Ele meio que freia Aí ela não tá Sabendo ainda Sabe Mas Tá dando até Umas pedaladas Porque antes Ela nem tava Dando pedaladas A Bianca Ai Aquela Ela já tá pequena Pra Bia No aniversário dela Agora Afinal de jantar Dá uma nova Pra ela Olha o cabelo Tem que amarrar esse cabelo Vai Bia Banda Já Olha isso Pois é Parece que vai chover Formando um tempinho Ontem Era nove horas E ainda tava Tendo uma luzinha Luz do dia ainda Olha que linda Quando faz assim Opa Deu clareada demais Isso Não sei meu amor No Brasil No Brasil Quando que eu tava Na casa da vovó Eu vi Só que isso Tava rosa É Vamos botar Essas bicicletas Pra dentro Vamos entrar Que amanhã Mamãe trabalha Ó Vem pegar Esses copos De vocês Aqui ó Pegar essas coisas Aqui Meu Meu Olha o que que as meninas Tava pintando aqui Meu tênis Ai gente Tô assim Quebradona Assim Amanhã eu trabalho Só que amanhã Eu começo um pouco Mais tarde Né Eu ir à casa É dez horas Então eu vou sair Umas nove Ó Bia Vem logo Pra as meninas Botar as coisas ali Mas amanhã tem que sair Um pouco mais cedo Porque amanhã Eu preciso Comprar alguns produtos De limpeza Não tá escuro Aqui em casa Preciso comprar Uns produtos de limpeza Que acabou Ai Nossa casinha Tá geladinha Geladinha Gente Olha Chegou nem o verão ainda Eu não sei Porque pra mim O verão já Já era pra ter entrado Né Final de maio Mas nos falam Que o verão Não entrou ainda É Muito calor Não consigo ficar Dentro de casa Sem não ligar o ar Se entourando Ai as vezes Ele automaticamente Ele deve estar configurado E eu preciso configurar Mas a gente ainda não sabe É Ele de madrugada Ele baixa muito Tipo Ele Eu Fica aqui em casa Entre os Sessenta e nove A setenta e dois Setenta e três Porque aqui Como é um piso só Na casa Na outra casa Que a gente morava Que era Tum house Os quartos eram em cima Embaixo Sala e cozinha É O ar Ele mandava De baixo Pra cima Aí tipo Nossa Demorava Gelar em cima Fecha Olha o griteiro Ei Que isso Aí a gente Deixava Todo ano mesmo Cheguei embaixo Fazia um gelo Mas porque gelava Embaixo primeiro E aqui não Aqui É tipo É um piso só Então gelava Muito mais rápido Que que é isso É um negocinho De uma creatina Hum Não bota aí não Leva esse dinheirinho De vocês Bota lá Bota lá no cofre De vocês Vocês tem Mais dinheirinho Que a mamãe De uma miradinha De uma creatina De uma creatina De uma creatina Eu faço um coque Bem aqui Porque ela não vai amarrar Isso é que a folina dela Para que senão vai desmanchar Fecha a portinha ali Da garagem Para a mamãe E cadê o seu dinheirinho Que coisa feia Os outros Vem pra fazer Fala assim Muito obrigado Pelas mensagens Muito obrigado Pelas mensagens E parabéns E parabéns Fala direito Menina Você Ai Fez quatro anos Tá pesado Deixa a mãe Duma banha Que a mãe tá Suja Mamãe 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 Eu acho que é isso Queria um cafezinho Agora Mas se acabou Eu vou fazer outro não Vou fazer uma vitamina Depois Mas é isso Vou tomar um banho Só tem esse pouquinho Aqui de louça Tá vendo O Diego Lavou Só que não Não guardou E ali tem arrozinho Na verdade Tem Tem bife Olha aqui Eita Júlia Na verdade Tem bife Já tá temperado Que ele fez do almoço Aí é só passar o bife Vamos ver se me der fome Eu já passo e como Tomar um banho agora As meninas já tomaram banho Antes de ir pra academia Pedir pra ela tomar banho Porque daí Quando chegasse da academia Ficasse mais tranquilas Mãe A filha tá bagulhosa Júlia Olha aí a camiseta Vem aqui mostrar pro pessoal A camiseta De quem que é essa camiseta Cadê Mostra o state Que você ganhou da tia O aniversário foi da Júlia Mas acho que eu já até comentei Aqui com vocês Que a minha A minha patroa Ela Ela quando Dá Brinquedo assim Ela Ela Deixa eu virar aqui Ela sempre dá Pras duas E ela sabe que a Binha Que gosta do state E aí a Júlia Ganhou essa camiseta Do state Só que daí ela foi E deu pra Bia Porque a Bia gosta mais do state Já aproveita e tira Ô Bia Vai guardar isso aí Minha filha Esse ali gente é do cofrinho dela Que elas tão juntando As notinhas de um dólar Tá Tem de cinco Mas a maioria é de um dólar Ó Casa como que tá Sofá Ó pra você ver Tá aquela zoninha O ventilador ligado A energia aqui em casa Meu filho vem entorando Deixa eu deixar aqui Ai eu vou tomar banho Gente primeiro Depois eu Eu venho aqui Ver o que que eu vou fazer da vida Mudando se eu ia Tomar banho Mas é Tem arroz aqui Do jeito que tá fazendo o bife Vai passar o bife Eu vou cortar a melancia aqui E aí eu vou deixar cortadinho Daí Vou tomar banho Depois Daí a Júlia vai ser Arroz e bife E aí Se inscreva no canal. 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 E ele é ótimo pra lavar o rosto. Então, eu tô lavando com ele. Aí, eu venho com esse aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Porque ele é um protetor. Só que ele é um protetor, só que ele é um hidratante também. Então, mesmo assim, de noite, eu posso. Como ele é hidratante e já é próprio pro rosto, eu já passo. E aí, eu acho que ele é um protetor. Ela é um protetor. Ela é um protetor. Ela é um protetor. A gente é sozinho aqui, então, assim, não tem como deixar as meninas pra poder ir malhar. Então, assim, ela é bacana, só eu, tipo assim, um pouco longe. Dá uns 20, 25 minutos daqui de casa. Mas é isso. Mas é isso. É o esforço que a gente quer fazer, né? Pra melhorar, não, tipo assim, né? Por aparência, mas por saúde também. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos, saúde é tudo, gente. Literalmente. Então, assim, a gente já não come bem, né? Literalmente. Não tem aquele negócio de, ah, comer na hora certa, comer, né? Ou algo saudável. Nem sempre, né? Eu mesmo nem sempre eu como coisa saudável. Às vezes nem almoço, pra ser bem sincera. Se, agora, pras meninas, sim, né? E pro Diego também. Às vezes ele não quer comida e tal, come alguma coisa da rua. Mas as meninas, eu sempre me policio pra não poder sempre estar fazendo comida pra elas. Elas comerem comidinha, rosa, feijão, essas coisas. Então, aí essa academia a gente tá pagando R$29,99 por mês. Muito barato, né? Comparado ao valor, assim, de academia no Brasil. E só pagamos esse valor por causa das meninas, né? Porque tem lá as meninas que ficam cuidando. Fica duas pessoas cuidando das crianças lá. Mas é isso, amor. Não deixe de deixar o seu like, tá? O like de vocês é tão importante pro canal, o crescimento do canal. Os vídeos, as visualizações do meu vídeo caem bastante. Bastante mesmo. Não é que era as visualizações, mas caiu bastante nos últimos tempos. Então, não deixe de dar o like de vocês, tá? Compartilha também com a família, com quem vocês acharem que o canal vai se identificar também. Pra gente poder crescer, tá? E é isso. Um beijão. Dá tchau, Bia. Um beijão e até... Até o próximo vídeo. Tchau.